Um jovem italiano morreu na quarta-feira esmagado por um crucifixo gigante, na cidade de Cevo, região de Brescia, no noroeste do país. A estrutura de madeira de mais de 30 metros de altura, com uma imagem de Jesus Cristo na ponta, pesando 600 quilos e presa por cabos de aço, desabou e atingiu a vítima. O monumento havia sido erguido para lembrar a visita do Papa João Paulo II à região de Brescia, em 1998, e foi instalado em 2005. Marco Gusmini, de 21 anos, participava de uma excursão de religiosos quando a cruz se rompeu repentinamente e parte dela caiu sobre o grupo. O jovem morreu na hora e outra pessoa ficou ferida, mas foi levada ao hospital.